Dançando funk de shortinho no baile de favela Eu só vou te dar zito com as minhas colegas Eu só vou te dar zito com as minhas colegas Eu só vou te dar zito com as minhas colegas Eu só vou te dar zito com as minhas colegas Eu só vou te dar zito com as minhas colegas Pega, pega na cintura dela, pega, pega na cintura dela Vai, pega na cintura dela e vai botando, 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 botando com força negra Vai botando, 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 botando com força negra Pega, pega na cintura dela, pega, pega na cintura dela Vai, pega na cintura dela e vai botando com força negra Eu só vou te dar se to comer minhas colinhas Eu só vou te dar se to comer minhas colinhas Eu só vou te dar se to comer minhas feriendas Pega na sentoura, pega na sentoura Vai! Pega na sentoura, tu levou tudo lá do Facebook, saia nele lá O GT tocando é o bicho, arrepiente da pérola Ô gente, gente, é o bicho do cinto O cara do que tá avançando Dançando funk de shortinho no baile de favela Eu só vou te dar se tu comer minhas colegas Eu só vou te dar se tu comer Dançando funk de shortinho no baile de favela Eu só vou te dar se tu comer minhas colegas Pega, pega na cintura dela Pega, pega na cintura dela Vai, pega na cintura dela e vai botando, 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 botando Botando, 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 botando Botando, 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 botando com força Pega, pega na cintura dela Pega, pega na cintura dela Vai, pega na cintura dela Eu só vou te dar se tu comer minhas colegas No seu, no seu vodito, se tu comem minha fã, liga real No seu vodito, se tu comem minha fã Pegue na cinturada, pega na cinturada, vai Pegue na cinturada, vai, vou tudo lá com fã, né O GT tocando é o bicho, arrependo e te dá pra Ô gente, gente, foi o bicho, um, um, um O grado aqui tá lançando, o grado aqui tá lançando O grado aqui tá lançando, o grado aqui tá lançando O grado aqui tá lançando, o grado aqui tá lançando O grado aqui tá lançando, o grado aqui tá lançando Emta idealizada, pega na cinturada, vai, vou tudo lá com fã Olha, vem, 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 vem Vem, 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 vem a cabr COR handles Uma ilklingriz ethanol